O coelhinho da Páscoa que prazes pra mim Um povo, dois ovos, dois ovos, assim Um povo, dois ovos, dois ovos, assim O coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo e vermelho também Azul, amarelo e vermelho também Feliz Páscoa! Páscoa é a ressurreição de Cristo Aproveite a sua família, beija, abraça Vamos junto com o sambaio nesse astral Bora, valeu! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Tudo nós vamos, dois ovos, assim Tudo nós vamos, dois ovos, dois ovos, dois ovos